Schwarzenegger é ação, Schwarzenegger é porrada, Schwarzenegger é aventura, uma super produção do cinema que vem para repensar, pela primeira vez na televisão, True Lies com Arnold Schwarzenegger e Jamie Curtis, sexta depois de Maria Mercedes, na tela de sucessos especial. Neste domingo, em temperatura máxima, Arnold Schwarzenegger, um super agente secreto, tão secreto que nem sua família sabe disso, tem permissão para atirar, mas sem querer, ele acabou envolvendo sua mulher numa perigosa missão, agora esse casal vai viver uma inesquecível aventura, Atira! De James Cameron, True Lies com Jamie Lee Curtis, neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. Arno Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis vão apimentar o casamento. E nada como um segredinho para esquentar a relação. Eu sou um espião. Desculpa, querida. True Lies. Posso ver seu convite, por favor? Claro. Aqui está meu convite. Amanhã, nove e meia da noite, domingo no cinema. Eu me casei com o Rambo.